Pois é. Como é que quebra essa resistência da imprensa, do PT, enfim? Olha, eu tenho uma opinião que não é só da imprensa contra nós. Nesse caso aí, sobre Rui, ainda na minha opinião, o Sul sobre o Nordeste. É um comportamento assim. Uma paratuma do PT não cria Rui. Do PT de onde? De São Paulo. Se a gente olhar o quadro de ministro, sempre, ou seja, no governo do PT e outros governos de São Paulo, em relação aos estados, São Paulo está muito à frente, sempre com muito mais nome. Então, assim, na minha opinião, eles se acham mais iluminados, sei lá. Eles acham que eles são melhores do que os outros, que é um equívoco. Então, há um preconceito de todos os partidos, na minha opinião, de todos os partidos, porque o PT também provou isso pra mim. Tem que ter falas como essa, ou tentar desarticular a presença do Rui no ministério, que, na minha opinião, vai fazer, vai fazer muito bem. Eu já trabalhei com o Rui, eu até brinco, eu acho que às vezes ele é autista, né? Porque ele dá foco numa coisa e vai naquilo, vai dar certo, porque ele vai dar foco e vai dar certo. Então, assim, o objetivo é muito claro o que ele quer. Eu acho que ele vai fazer isso, o governo vai ajudar muito o Lula, pela capacidade que ele tem. Ele lê muito, acompanha tudo, não tem hora pra dormir. Dorme pouco, não sei como é que ele aguenta dormir 5 horas, 4 horas, todo dia e produzir o tanto que produz. Não sei como é, 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 não